Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal do Univates, mobilidade urbana é tema de audiência pública e honrageado. A Rui do Meio inaugura novo espaço de cuidado em saúde mental. Campanha eleitoral é tema de encontro regional de legislativos municipais. E ainda a terceira edição do Momento Mulher é nesse domingo. Diversas atrações para a família. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Mobilidade urbana. Esse é o tema de audiência pública que acontece logo mais a partir das 7 horas da noite na Câmara de Vereadores de Lagiado. Discussão importante para o futuro da cidade. Momento da comunidade participar e opinar na elaboração das diretrizes de planejamento. São 84 mil habitantes em Lagiado, além daqueles que passam diariamente pela cidade. Carros, pedestres, ciclistas. Diferentes meios de locomoção que precisam estar integrados. Quando a gente fala em mobilidade, a gente não está falando de um meio de transporte específico. Não é só carro, não é só ônibus, não é só bicicleta ou caminhar. É fazer justamente a integração de todos esses modais de transporte que a gente tem e fazer com que eles conversem melhor. Então, o grande objetivo disso é fazer com que a gente consiga se deslocar na cidade de uma maneira mais eficiente. Encontrar os pontos, as dores da cidade, onde a gente tem ali um problema que poderia ser solucionado. Mobilidade urbana. Discutir o futuro da cidade. Plano começa a ser discutido em Lagiado. Em 2018, a prefeitura foi notificada pelo Ministério das Cidades a respeito de uma lei que todas as cidades acima de 20 mil habitantes precisam ter uma política de mobilidade urbana que é feita através do plano de mobilidade urbana. Então, a partir disso, nós montamos um termo de referência, realizamos uma licitação para contratar uma empresa que vai auxiliar a prefeitura, então, a fazer esse plano de mobilidade que começou, então, nessa semana. A gente já poderia ter começado isso lá em dezembro, mas a gente segurou porque a gente sabe que em janeiro e fevereiro a cidade dá uma diminuída no número de pessoas e talvez o diagnóstico não seria o mais adequado. Então, a gente começa em março agora os trabalhos. O plano de trabalho do projeto de mobilidade urbana foi dividido em quatro pilares. Ter educação para o trânsito, então, antes de mais nada, garantir que as pessoas entendam o que é mobilidade. A gente tem aquele velho exemplo, quando tu está dirigindo de carro, tu não para para a pessoa que está na faixa de segurança. E aí, quando tu está caminhando, diz, vai, esse cara não para para mim. Então, assim, fazer com que as pessoas entendam esse conceito de mobilidade. Os meios motorizados, então, todos os meios motorizados, meios não motorizados, aí entra caminhar, bicicleta, patinete, essas coisas assim. E o sistema aviário, então, que é a malha urbana de ruas, como elas funcionam, se elas estão adequadas para o crescimento da nossa cidade. A fase inicial é de levantamento de dados, de observar os problemas, para, então, propor soluções e alternativas para a mobilidade urbana. O plano de mobilidade, ele parte do pressuposto que a comunidade tem que participar, ele é um projeto participativo. Logo, a gente vai ter a primeira audiência pública hoje à noite, justamente para dar a voz para a comunidade, para ela poder expressar seus anseios. Mas, desde segunda-feira, a empresa está aqui diagnosticando a cidade, digamos assim. Então, a gente está fazendo visitas a campo, conversando com quem lida com a mobilidade na cidade. E, a partir disso, vai poder ser feito o diagnóstico, depois disso as propostas. Com as propostas elaboradas, a gente faz uma nova audiência pública para validar isso com a comunidade. E aí, depois disso, vai para o encaminhamento de um projeto de lei que vai ser votado pela Câmara de Vereadores. O Ministério Público em Lagiado está com o processo seletivo em aberto. É para atuar como estagiário na promotoria de justiça criminal instalada no município. As matrículas podem ser feitas até amanhã no Ministério Público, que fica no bairro Moinhos. O atendimento ao público é das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde. O certame é voltado a estudantes do curso superior em Direito a partir do quarto semestre. A carga horária do estágio é 30 horas semanais. Mais informações pelo telefone 513714 2729. E no próximo bloco, o Arroio do Meio inaugura espaço de cuidado em saúde mental. O recadastramento biométrico é obrigatório para 464 mil eleitores de 22 municípios do Rio Grande do Sul. O prazo para fazer a biometria termina na próxima quarta-feira, dia 11 de março. Quem não se apresentar à justiça eleitoral durante esse período, não vai poder votar nas eleições municipais de 2020 e vai ter o título de eleitor cancelado. Em Lagiado, 80% dos eleitores já fizeram recadastramento. O horário de atendimento segue ampliado de segunda a sexta-feira, das 9h da manhã às 5h da tarde, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das 9h às 3h da tarde. São distribuídas apenas 250 senhas diárias para atendimento. O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Itacoari recebeu na tarde de ontem uma carta de intenções da empresa Marozal Logística, com sede em triunfo. A empresa quer contribuir com o trabalho da polícia, doando um terreno e se responsabilizando pela construção de um novo prédio para a Brigada Militar, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 1 milhão, sendo R$ 250 mil o valor do terreno e R$ 750 mil o orçamento para a obra. Após a aprovação do projeto na Prefeitura, a previsão é de que a obra seja concluída ainda em 2020. A Administração Municipal de Arroio do Meio fez na manhã de hoje a entrega oficial da Casa Branca, novo espaço de cuidado em saúde mental do município. Em 2019, o local sediou de forma temporária o Poço de Saúde Central, durante as obras de ampliação e modernização do prédio original. Comunidade reunida, de mãos dadas para fazer uma oração, agradecer pelo novo espaço, vocal especializado no atendimento psicossocial, na saúde mental das pessoas. O Centro Municipal de Referência e Atendimento Psicossocial é um CAPS, modelo municipal. A gente vai oferecer aqui demandas na área da psicologia, psiquiatria, enfermagem, assistência social e oficinas terapêuticas, fortalecimento de vínculo familiar e apoio a pacientes. De forma carinhosa, o centro foi nomeado de Casa Branca. Em Arroio do Meio, serviços psicológicos eram até então realizados em locais isolados. Agora, está tudo reunido. Ele é uma demanda que a comunidade já vinha tendo de mais anos, né? E que a gente vinha atendendo através da nossa rede. A gente tem uma rede integrada junto à Secretaria da Educação, CRAS, e Secretaria Municipal da Saúde, onde a gente trabalha com 13 grupos de oficina terapêutica, né? E já vinha realizando atendimentos psicológicos na educação, no CRAS e na saúde, né? E em parceria também com o ambulatório do hospital na parte da psiquiatria. Um destes grupos é onde a Gladys ajuda nas oficinas, artesanato para ajudar pacientes. E aí com isso tem a conversa, o acolhimento, a dedicação a elas também, com o que elas precisam. E aí, assim, a gente vai se encontrando e já faz, vai fazer cinco anos em junho que isso acontece. Agora foi, ganhamos um espaço para nós, essa atividade acontecia junto ao posto de saúde. Uma troca, ajudar e ser ajudado, aprender com o outro. A Casa Branca agora é o local de referência no município para o auxílio psicossocial, concentrando todos os serviços. Muito interessante, é um acolhimento que a gente tem delas e que a gente, o que a gente ensina, a gente aprende de vida, de experiência, que a gente vai adquirindo a cada encontro com elas. Agora a gente ganhou um espaço fixo para nós, uma sala bem acolhedora, está maravilhoso. Os atendimentos, eles se diluíam dentro da rede, né? Nos cinco SFs, no posto de saúde do centro, na Casa do Museu, no CRAS e na educação. Hoje a gente tem um único lugar, né? A gente vai continuar com o atendimento em rede, a gente sempre trabalha em rede aqui no município. A gente segue com esse atendimento, mas agora com o diferencial. A gente tem esse espaço concentrado que seria assim, ó, seria a porta de entrada das famílias. Então toda situação de vulnerabilidade que a gente tiver aqui, na parte psicossocial, essa aqui é a nossa referência, é a Casa Branca. E no próximo bloco, a campanha eleitoral é tema de encontro regional de legislativos municipais. A economia brasileira deve terminar a década atual com o pior desempenho já registrado em 120 anos. Para fugir dessa marca, o país precisa conseguir um avanço do Produto Interno Bruto, PIB, de 10% em 2020. A última vez que o país registrou uma expansão nessa faixa foi em 1976, quando cresceu 10,26%. Com o resultado do PIB de 1,1% em 2019, o país acumula um crescimento médio de 0,7% ao ano desde 2011. Hoje, a expectativa é de que o PIB desse ano cresça na faixa de 1,5% a 2%. O IBGE divulgou os editais que abrem 425 vagas temporárias no Vale do Itacoari para as funções de supervisão e coleta do Censo Demográfico 2020. O município da região com mais vagas é lajeado, totalizando 94 oportunidades. Estrela oferece 39 e Teutônia 37. Os interessados precisam ter no mínimo 18 anos para se candidatar para as vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 desse mês. O Encontro Regional e Anual dos Representantes do Povo no Legislativo acontece nesse fim de semana. A atividade faz parte da programação oficial da 8ª Expo Roca e 11ª FECARPA. A Câmara de Vereadores de Roca Salles vai ser a sede do Encontro Regional de Legislativos Municipais. A atividade acontece todo ano e reúne vereadores para debater diversos assuntos. Cada encontro, um tema diferente. A gente faz esses eventos justamente para valorizar o município e a Câmara de Vereadores, porque a VAT é a entidade que representa todas as câmaras do Vale do Itacoari. Hoje estamos com 25 câmaras filhadas. Então, este ano, a gente vai valorizar o município de Roca Salles, porque lá acontece a 8ª Expo Roca. E a gente vai trazer, então, lá vereadores de todas as câmaras do município de Vale do Itacoari, secretários e público em geral que quer participar, para debater o tema sobre eleições 2020. A palestra fica por conta da advogada Gabriele Valgói. E este ano, o tema não poderia ser diferente. Eleições municipais, condutas vedadas. O tema é realmente muito interessante, porque muitas vezes pode fazer um churrasco, pode fazer um galeto, pode fazer uma reunião sem janta, sem almoço. Todos esses temas vão ser abordados e também interagindo com os vereadores. Então, o tema é de suma importância num ano eleitoral. E a doutora Marlene, ela é uma especialista na área, ela é advogada da DPM e pós-readoada na área. Então, vai ser um tema muito importante com alguém que entende do assunto. Então, é importante a participação. Aqui faço um convite a todos os vereadores, futuros candidatos nesse pleito de 2020. O encontro é no sábado, dura três horas e busca qualificar o trabalho do legislativo. Depois, os participantes vão poder visitar a feira que acontece até domingo no Centro Social Urbano de Roca Salles. O evento começa às 8h30 com o café da manhã, que é oferecido pela Câmara de Vereadores. E às 9h até às 11h, vamos abordar o tema eleições 2020. Porque a cada eleição mudam as regras do jogo e a gente tem que estar por dentro dele para poder participar de uma eleição e não vir a ter o seu mandato cassado ou ser multado. Então, eu acho de suma importância a participação de todos. Quanto mais nós tivermos informação, poder auxiliar o munícipe é importante, porque o vereador bem informado não deixa o seu eleitor na mão. E agora vamos conferir como fica o tempo para amanhã. O tempo segue firme e o sol aparece com poucas nuvens na região. O dia apresenta amplitude térmica com amanhecer ameno e tarde de calor. Em Lagiado, as temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Em Antagorda, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 29. Já em Pouso Novo, as marcas ficam entre 15 e 30 graus. E a seguir, terceira edição do Momento Mulher é nesse domingo. Nós já voltamos. A nova diretoria da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Itacoari foi eleita ontem por aclamação durante a Assembleia para o Bienio 2020-2021. O empresário Ivandro Rosa, da SIC Teutônia, vai substituir Pedro Antônio Bart, da CACIS. Ocupando o cargo de vice-presidente, está Gilberto Piscinini, representante da CIE. A posse festiva acontece dia 31 desse mês, na SIC Teutônia. Nesse dia, vai ser divulgada a lista complementar da diretoria. A equipe de saúde mental de Cruzeiro do Sul organiza um evento especial em homenagem ao Dia da Mulher. A atividade acontece no dia 16 de março, a partir da 1 da tarde, na comunidade católica. Durante a tarde, tem brechó em prol da casa de passagem, ao custo de R$ 5,00 cada peça. Um bate-papo com a jornalista e empresária Daniele Hart sobre o empoderamento feminino. E para fechar o evento, um desfile de modas em parceria com o Comércio de Cruzeiro do Sul. Não haverá cobrança de ingressos. E continuamos falando sobre o Dia da Mulher. Para celebrar a data, vai ser realizado no domingo, no Parque dos Diques, em Lajado, a terceira edição do Momento Mulher. As atividades começam às 13h30 da tarde e seguem até às 6h30 da noite. A iniciativa é feita por voluntários da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Dia da Mulher. Data que simboliza a luta das mulheres para terem direitos iguais aos homens. Para festejar, Lajado vai ter um dia dedicado a elas. A programação do Momento Mulher conta com apresentações e exposições. O evento se divide entre o palco, onde tem o aulão do Sesc, e mais as atrações de banda e depois o desfile. Paralelo a isso, então, exames rápidos, oficinas que vão desde artesanato até envolvendo os coletivos femininos da nossa região. Nós temos as atividades que são voltadas com recreacionistas para as crianças, a fim de que as mães também fiquem um pouco mais liberadas. Tem a ervateira, que vai estar conosco oferecendo as rodas de chimarrão. E muita informação. Um dos principais objetivos do evento é levar a descontração, celebração, mas informação. Então, todos os órgãos que compõem a rede, Polícia Civil, Polícia Militar, a Emater, a própria Univates, todos esses serviços estarão lá, levando também informação a essas mulheres. Então, a gente fala desde o que é a Deamo, o que é o Disque 180, porque o 8 de março, ele é sim uma data a ser comemorada e celebrada, mas ele é uma data que a gente precisa refletir em uma série de coisas. 20 voluntários ajudam na organização. São mulheres que auxiliam, mulheres com informações. O evento é para todos. Ele é 100% voluntário, ele é sem fins lucrativos, então todas essas frentes se juntam para levar, não só a descontração, mas também essas atividades de informação, essas mulheres. E a gente costuma, quando a gente se encontra, a chamar de que somos um grupo de mulheres que cuidam de mulheres. E quanto mais pessoas fizerem isso, melhor. O grupo, ele não é composto somente por mulheres. Nós partimos ali há três anos de um grupo, sim, restrito, formado por mulheres, mas hoje nós temos vários homens que participam dos encontros e que pensam esse momento conosco, né? Esse momento mulher. E até é curioso falar que os homens perguntam, podemos participar? Claro, porque o momento de celebrar a vida dessas mulheres é um momento para toda a família, para os filhos, para os homens, para todas as frentes. Então o trabalho voluntário, ele não só nos enche de vida, mas ele faz com que nós possamos levar, e aquilo que a gente trabalha, informação que salva vidas. Vai ter cadeiras para que a comunidade possa sentar e curtir o evento. A expectativa para este ano é que mais pessoas participem. Então a expectativa é sim, atingir um número maior de pessoas, até porque lá às 6h30 o Bloco dos Palhaços vai entrar na avenida, mas também não só aquele público que está ali, aquele público que não puder estar, que não é de lajeado, que for atingido pelas redes sociais, pelos canais de informação como este, a gente entende que é o objetivo do evento. E o Jornal da Univates de hoje termina aqui, e nós voltamos amanhã com mais informações para você, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rudi Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Mudar um hábito.com.br e se inscreva no canal. liberty e salva no canal. Obrigado.